Olá, seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou a Rosa, aqui do canal da Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje, nós vamos fazer uma peça utilizando o sintético. Aqui eu estou utilizando o curvinho. Vou utilizar também o calcador de teflon. Vocês já conhecem esse tipo de calcador aqui? Ele é o calcador de teflon? Porém, ele é o calcador de teflon pra máquina doméstica, pra costura reta. Nesse daqui não pode fazer zigue-zague, senão você quebra a sua agulha. Esse aqui é só pra costura reta. O diferencial desse calcador aqui é que ele tem a mesma largura do calcador da máquina industrial. Diferente desse outro aqui, olha. Deixa eu te mostrar. Tem esse daqui também, em teflon, pra máquina doméstica, que dá pra fazer zigue-zague. Nesse aqui você consegue fazer zigue-zague. Nesse daqui não, é só a costura reta, porque ele é mais estreitinho, tá vendo? A distância é mais estreita. Então, ele é igualzinho o da máquina industrial. Então, só pra você saber dessa diferença. Esse aqui é pra zigue-zague e reta, e esse daqui é só pra costura reta. Então, tem esse calcador também em teflon, tá certo? Eu só queria mostrar aqui pra você ficar ciente. Nós vamos utilizar essa máquina linda pra fazer essa peça de hoje. Cortei no corvinho a medida de 20 por 25. Vou descer 5 centímetros pra colocar a minha etiqueta. E vou medir de um lado e do outro pra ver se ela tá centralizada. Então, tem que colocar o mesmo tanto que eu colocar de um lado, eu tenho que colocar do outro pra ela ficar no meio certinho. Aqui eu vou costurar. Etiqueta costurada. 20 centímetros, nós vamos pregar nessa parte menor, a parte de 20 centímetros. Eu deixo ele sobrando um pouquinho pra ficar mais fácil uma hora de montar. Retrocesso, que é o direito do zíper pra baixo, tá? 20 centímetros é o suficiente pra você pregar nessa peça. Aqui eu vou cortar sobrando um pouco, como eu falei, pra poder montar. Aqui eu vou colocar um tecido de flor, isso aqui é um oxifor, estampado, xadrezinho. Vou costurar ele por esse lado. Essa é uma peça super fácil de fazer, que todo mundo gosta. Dá um retrocesso no início, e vem costurando. E no final. Aqui eu vou virar. E vamos rebater essa costura. Estico aqui o tecido de baixo. Dá um retrocesso, e vem costurando. E retrocesso no final também. Vejam só. O ponto dela, perfeito no sintético também. Aqui eu vou colocar frente com frente. E vamos costurar. E vamos costurar. Viro. Tecido de forro pra cima. Já me fala aqui nos comentários, você quer aprender mais peças em sintético na máquina doméstica? Quem quer aprender, me fala aí. Pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui também. Já me fala aí se vocês querem aprender mais peças no sintético, na máquina doméstica. Quem aqui tem máquina doméstica aí, me fala. Se vocês querem aprender, utilizando esse tipo de material. Que eu vou abrir meu zíper. Pra rebater essa costura desse lado. Costurado aqui também. Que eu já vou prender esse tecido aqui nas laterais. Pra ficar mais fácil pra gente trabalhar com ele. Aqui de um lado e do outro. Costurado, né? Forro preso. Cortei aqui uma tira com três por dez. Três centímetros por dez. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar. E dobrar novamente. Aqui, ó. Fazendo três camadas. Dessa forma. Vou passar uma costura. Eu só seguro a linha aqui pra ela não engolar, né? No início. Aqui. Dois pontinhos. E viro. Fiz uma alcinha. E aqui eu vou partir ela ao meio. Dessa forma. E nós vamos marcar o meio da nossa peça. Eu dobro ela aqui ao meio. Pra achar o meio dela aqui. Vou dar um pequeno pique. De um lado e do outro. Vou colocar esses puxadores dobrados, tá? Então, nós vamos dobrar ele aqui. Colocar pra costurar. Rosa, essa máquina costura. Essa quantidade de camadas. Costura. Então, são seis camadas dobradas, né? Mais essa camada aqui. Tem sete camadas. De sintético. Fora o fogo. Que eu coloco ela aqui no meio. E costuro. É só você ir costurando devagar. Aquela costura não é boa. Gosto de diminuir um pedacinho aqui do cursor. Pra montar. Então, eu diminuo aqui. Passo um pedacinho. E vem com o outro lado. Montei. E eu vou montar de novo pra manter esse cursor lá no meio da minha peça. Mantei aqui nesse meio. Feito isso daqui, eu vou desvirar. Aqui eu já vou cortar esse excesso de zíper. Aqui eu vou colocar um pregador aqui nesse meio. E outro nesse meio aqui também. Aqui no meio nós vamos fazer aquela caixinha de leite um pouquinho diferente. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer a caixinha de leite em cinco formas diferentes. Aqui eu vou dar um pequeno pique no cantinho. No outro. E nós vamos trazer esse pique aqui no meio. Tá vendo? Bem próximo aqui da parte onde tá o pregador. Dessa forma. Aqui desse lado a mesma coisa. Nós vamos trazer ele desse jeito. Que é o que eu vou pegar esse meio. Trazer lá perto do zíper. Sem chegar no zíper. Bem pertinho. Eu pego aqui e trago ele lá no meio. Isso aqui você vai fazer dos dois lados. Desse lado e desse aqui também. Marca aqui o seu meio. E faz a prega. Dessa forma. Prendeu aqui do lado. A mesma coisa desse lado aqui também. Fez a preguinha. E prendeu nessa parte. Aqui nós vamos passar uma costura. Fechando em cada lado. Retrocesso. Retrocesso aqui no final. Pra quem me pergunta qual agulha. Quem fica na dúvida qual agulha utilizar. Aqui eu estou utilizando a agulha número 16. Aqui você pode colocar o viés de tecido. Mesmo tecido de forro. Ou viés tradicional. Aqui eu vou dobrar o viés ao meio. E colocar. Aqui pra fazer esse acabamento. Dá um retrocesso. E vem costurando. E um retrocesso no final também. Costurado. Dos dois lados. Dois lados costurados. Vou fazer o mesmo processo. Aqui do outro lado também. Vamos ver como que ficou o resultado. Do nosso passo a passo de hoje. Tá fechado. Vamos abrir juntinhos. A gente acerta aqui os cantinhos dela. O fundo. Olha que gracinha que ele fica. Acertei aqui os cantinhos. Um necessaire box super fácil de fazer. Veja só. Fizemos ela no sintético. Com poucas costuras. Com um modelo diferente de caixinha de leite. Que fica com esse formato. Aqui nas laterais. Que fofurinha que ela fica. O fundo dela fica nesse formato. Ela fica um necessaire box também. E não é com aquela caixinha de leite tradicional. Que a gente corta os cantinhos. Ele é mais feito em dobraduras. Para chegar nesse formato aqui. E ela fica simplesmente linda. Fica perfeita. Veja só. Que fofa que ela fica. O que você achou? Que fofinha. Ela pode ser usada dessa forma aqui também. Você vira ela aqui para fora. E ela abre. E se transforma em uma cestinha. Então você pode carregar ali sua maquiagem. Que você tiver. Para utilizar. Na hora que você for usar. É só você dobrar. A parte de cima dela. Com ela aberta. Que ela fica nesse formato. Gostou desse modelo de hoje? Já me fala aqui. Ah e não esquece. Se você quer aprender a fazer mais peças. Utilizando um sintético na máquina doméstica. Comenta aqui para mim. Rosa. Eu quero mais sintéticos na máquina doméstica. Que eu vou trazer para vocês. O que você achou desse passo a passo de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Foi feito com muito carinho. Veja bem. Que fofurinha. Pode utilizar para várias coisas. Tanto para guardar lápis. Canetas. Como maquiagem. Medicamentos. Ou necessaire de viagem. Dá para você usar de tudo aqui dentro. Cabe várias coisas. Inúmeras coisas. Isso aqui pode ser usado também. Para dar de lembrancinha. De aniversário. Veja só. Que peça fácil. E rápida de ser feita. Gastando poucos materiais. Você faz aí uma peça que é super útil. E que todo mundo gosta. Vou deixar agora um recadinho super importante. E eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Ah. E lembrando. Se você quer ser avisado. Sempre que tiver um vídeo novo aqui do canal. Você tem que clicar em se inscrever. E clicar no sininho ao lado. E ativar todas as notificações. Assim o YouTube vai te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Ah. E lembrando aqui rapidinho. Para quem ainda tem interesse em adquirir o pacote de moldes. Eu vou prolongar essa promoção de R$29,90. Até o final do mês de julho de 2022. Lembrando que são moldes feminino, masculino e infantil. Do tamanho P ao GG. Todos em todos os tamanhos. São moldes de roupas. Aqui por exemplo. Na categoria feminina. São blusas, camisas, pijamas, saia e vestido, body. Polo, baby look. Short, bermuda, calça, regata, variedades. Roupas íntimas, jaquetas. Então, cada uma dessas partes aqui. Você abre mais uma infinidade de peças. Para você fazer aí na sua casa. São moldes em PDF. Para você imprimir aí no conforto da sua casa. E fazer as peças que você quiser. Por exemplo, aqui um vestido de chemise. Você quer fazer essa peça. Você vai abrir. Aqui vai ter a foto da peça. Aqui a grade. Para você ver como que ela vai ficar toda montada. Aqui as folhas de papel A4. Caso você queira alterar alguma dessas medidas aqui. Você pode abrir ela também no Corel Draw. E fazer a alteração conforme o seu gosto. Então, são moldes para você fazer peças maravilhosas aí na sua casa. São todas essas variedades aqui. Somente na categoria saias e vestidos. Aí você volta e pode entrar em outra parte. Pode entrar, por exemplo, aqui em calças. Você vai ver mais uma variedade de peças. Calça leg, calça de ginástica, calça abrigo, calça jogger, calça de pijama, verão, calça social, calça alto. Então, sim, são vários. Calça jeans flare. São várias modalidades. Aqui você abre a parte infantil. Você vai encontrar bermuda, jaqueta, pijama, recém-nascido, moda escolar. Vou abrir o escolar aqui para você ver como que é. Lembrando que é apenas R$ 29,90 por todos esses pacotes aqui de moldes. Então, uniforme escolar. Vou abrir esse modelo aqui para você que quer fazer aí na sua casa. Vem a calça, aquela, com aquela faixinha aqui na lateral. Vou abrir outra escolar aqui para você ver. Informe escolar infantil. Você vai ver esse conjuntinho. Então, é o molde para você fazer tudo isso daqui. São várias peças. Aí, você pode abrir aqui no masculino. Você vai encontrar camiseta, bermuda, roupas íntimas, variedade, jaqueta, blusa, calça, pijama, polo, camisa social. Então, são várias peças para você fazer aí na sua casa. Kimono, jaleco, colete social, macacão para mecânico, jaleco masculino. Para quem quer trabalhar com essa linha hospitalar, tem toda essa linha aqui dentro também. Então, quem quiser, eu vou deixar o meu Pix aqui embaixo na descrição do vídeo. O e-mail é rosaelena, com HBH de Belo Horizonte, arroba hotmail.com. O valor é apenas R$ 29,90 por todo esse pacote de moldes. O acesso é vitalício. Então, você tem acesso para sempre aí pelo seu computador para imprimir aí no conforto da sua casa. Fazendo o pagamento, envio o comprovante no meu e-mail, que logo em seguida eu te envio o pacote de moldes. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida também você pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada para você que ficou comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.